Olá, as palavras mal com U e mal com L têm o mesmo som, são homófonas, mas semanticamente, isto é, no que se refere ao sentido, são diferentes. Gramaticalmente, mal com L é um advérbio e significa oposto de bem. Exemplo, comer muitos doces faz mal à saúde. Já mal com U é um adjetivo e significa oposto de bom. Exemplo, quem joga lixo no chão é um mau cidadão. Mal com L também pode ser um substantivo e também será oposto de bem. Exemplo, a aceleração do nosso cotidiano impede que possamos apreciar as belezas naturais. E isso é um mal do nosso tempo. Mal com L também funciona como conjunção. Exemplo, o rio está tão seco que o barco mal consegue passar. Resumindo, mal com U é o contrário de bom. Mal com L, o contrário de bem. Entendeu? Agora é com você. Vem falar bem, causa boa impressão.